Eu morava em Goiânia, mas eu sempre estive aqui na Diniz e tal, e sempre olhando, vendo, né, o poder de crescimento. E como eu já tive uma oportunidade uma vez, pude comprar até um mote aqui, nessa região, né. Antigamente o pessoal falava, ah, mata de emana, é perigoso e tal, essas coisas. Isso mudou muito, né? Mudou o conceito, né? Perigo, acho que tem em tanto lugar. Com certeza. Mas eu vi lá que, por causa do local, é uma sede, tem uma vista linda, né, tem um... Que proporciona, né, a saúde também, lá, que às vezes tá fazendo uma pista de fluta, em lixo no verde também, né, que eu vi também que isso aí... E por ser um local que também tem muitas águas também, né, assim, um garripe em água. Foi o atendimento pra você chegar e adquirir esse lote, você se sentir seguro de saber que é do Grupo Inves, você pesquisou a empresa que é incorporadora do loteamento? Sim, eu pesquisei pela internet, né, olhei, né, mas antes de eu chegar até lá, eu passei no loteamento. Eu, passando, eu vi o corretor lá embaixo, lá, eu perguntei pra ele, ele disse, onde tinha lote pra vender, né? Aí ele me apresentou o Jardim dos Efezes, eu falei, rapaz, eu tava querendo ir lá, mesmo, eu passei domingo lá, e eu vi o estande de vendas. Cara, vamos lá, você tem, como é que é, eu vou ler, eu vou ler um lote pra você, que você vai gostar dele. Aí eu, falei, vamos lá, então. Aí eu me interessei pelo loteamento. Aí ele interviou e eu falei, não, eu quero esse aqui, não, esse aqui é nosso, então.